Música Rosilene de Oliveira, representando o restaurante Bar do Zé na praia São Gonçalino. Pescar da moda do Zé, esta é a nossa receita para os pratos literários da gastronomia sustentável de Paraty. Uma homenagem ao escritor Zezito Frey. Os ingredientes são pescada, camarão, cheiro verde, tomate, alho, colorau, cebola e sal a gosto. Vamos colocar o azeite. O alho. Quando o alho e a cebola colocamos o tomate. Agora vamos colocar o colorau. Colocamos o cheiro verde. E em seguida o camarão. Vamos colocar o peixe. E o sal a gosto. Prata moda do Zé, esta é a nossa receita para os pratos da gastronomia literária de Paraty. Uma homenagem ao escritor Zezito Frey. Prata moda do Zé, esta é a nossa receita para os pratos da gastronomia край. Música Legenda Adriana Zanotto